Deixa eu trazer aqui pra gente aqui agora, me dá aquela imagem lá, Kaline, coloca lá. Essa imagem aqui, eu nunca imaginei de ver uma cena dessa aqui, nunca. Ó, esse pré-adolescente, adolescente de 15 anos de idade, que já tem uma folha corrida extensa de futs aqui na capital. Dessa vez, ele é conhecido como Júlio Vaquerim, é Júlio? Ele entrou dentro do banco, segura essa imagem ali, Kaline, quando chega lá. Olha, ele entrou dentro do banco, utilizando, por incrível que pareça, vou repetir. Ele entrou dentro do banco, utilizando, não tem aquela brechinha, quando você vai passar pela roleta, a porta é lá, pronto. Aí o segurança do banco diz, ó, bota aqui sua chave, bota aqui seu celular, nessa caixinha aqui. Ele entrou por dentro, olha Júlio, é o Jiraya. Cadê Flavinho? É o Jiraya. Dizer o que de uma cena dessa? Dizer o que? É um Jiraya. Erli foi com uma faca de serra de cortar pão e um alicate que o Vaquerinho teve acesso a essa agência do Banco Bradesco, que fica aqui na principal dos bancários, Jardim Cidade Universitária. Foi por volta das três e meia da madrugada. Os policiais iam passando aqui pela avenida principal, quando escutaram o alarme soando. Decidiram então averiguar, saber o que se tratava. Chegando aqui, se depararam com o Vaquerinho, dentro da agência e ali, naquela máquina, cerrando o equipamento com uma faca de serra. Ele não teve acesso à parte interna da máquina, ou seja, ao dinheiro. Ele foi apreendido pela polícia e levado para a delegacia do menor, que fica na central de polícia no bairro do Geisel, para lá prestar esclarecimentos. O Vaquerinho já é bastante conhecido da polícia, já que já foi apreendido várias vezes por furtos de motos na região central de João Pessoa. Como ela é menor de idade, a gente pode dizer que ele furtou. Ele cometeu um ato infracional semelhante a furto e foi liberado várias vezes. Ele é morador de rua. Inclusive, uma vez a gente conversou com a promotora da infância e da juventude, Ivete Arruda, que falou sobre a situação do Vaquerinho, que moraria na rua com a mãe e era incentivado pelo padrasto a cometer esses delitos. Pois bem, acontece que o Vaquerinho já está maior, viu? Já está grandinho e agora deixou do ramo de furtos de motos e agora está investindo contra agências bancárias. O Alfredo vem para aqui para a gente mostrar. Ali, olha, o equipamento que ele violou. Note que já foi colocado ali uma espécie de massa, já foi tampado. Não chegou a danificar o equipamento, por isso ele está funcionando normalmente. Notem que há uma senhora ali fazendo uma transação naquele equipamento e o Vaquerinho conseguiu danificar apenas a parede de proteção. A polícia passou na hora e conseguiu evitar que ele, sabe-se lá se conseguiria, já que ele estava com a faca de serra, violar o equipamento. A gerência da agência também foi contactada e foi levada para a central de polícia para lá prestar esclarecimentos. A gente não tem informações se o Vaquerinho ficou detido, se ficou lá na central de polícia ou foi liberado. Mas o fato que chama a atenção é que é um menor de idade, velho conhecido da polícia, que vez ou outra é apreendido cometendo delitos aqui em João Pessoa. Ó, duas coisas que eu tenho que comentar. Como é que ele entrou naquele buraco? Tem aquela cena lá, Kalinho? A gente vai botar o telefone para entrar dentro do banco, a mão engancha quando a gente puxa, né? Hein? A mão engancha. Ele conseguiu passar por aquele buraquinho ali. É uma cena que chama a atenção, mas é trágica. Você sabia quantos menores infratores, igual o Vaquerinho aqui, estão atualmente, nesse exato momento no Brasil, vou chamar assim internados, 38 mil hoje, dado de setembro, setembro, outubro agora, tá? São 38, 39 mil iguais a esse Vaquerinho aqui. Lembra de uma frase que eu disse um dia, ore pelos filhos dos outros? Porque os filhos dos outros, os filhos dos outros vão cruzar com seus filhos. Um Brasil que não investe, não investe em educação, que nunca foi pátria educadora, como já foi lema de governo, nunca foi pátria educadora. Um Brasil que você vê o professor desestimulado, você vê o professor amedrontado, o diretor escolar que às vezes tem até medo de ir pra escola, tá? Ou seja, aquele respeito, benção tio, oi tio, tudo bom? Perdeu-se. Com falta de educação, tudo acontece. Olha aqui, ó. Falta de educação. Eu queria, eu juro a você que eu queria saber, pegar a folha corrida desse Vaquerinho aqui, quantas entradas e saídas ele não já deu na entrada, na central de polícia, na polícia, na delegacia, ou por outros casos, até semelhante a esse aqui. Quantos e quantos? Eu tenho certeza que você tá me assistindo aqui, você conhece, você conhece alguém, você já viu a história de alguém que tem o menor infrator dentro de casa. Falta educação, falta ocupação, mente ociosa é a oficina de quem não presta. A mente ociosa, outro dia eu conversava, né, o tráfico, eu tava lá no Leão de Judá, você sabia que aqui em vizinho, aqui em Recife, o tráfico, é, ele, o tráfico, ele, ele resgata os menores infratores. Por quê? Porque dá entrada na central de polícia hoje, sai amanhã. A realidade é essa. Se o Brasil não cuida, o traficante pega, resgata, ele pega pra ele. Volta pra mim aqui. É engraçado, é interessante. Ah, é cômico. É cômico, é engraçado, é interessante, mas é trágico. Viu? Porque esse vaquerinho e outros vaquerinhos mais por aí, vão encontrar com meus filhos futuramente por aí. Com seus filhos futuramente aí. Tá? Deixa eu falar da loja as imperadoras, as mais barateiras. Ao meio do som dele, meu filho, filho. Vai, vai. E, 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 bota um retorno, querido. Bota que hoje é sexta.